Fala galera, tudo bem? O que tá falando é a Erika. Eu sou jogadora de futebol do Corinthians e da Seleção Brasileira. E eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Alguém aí tá pensando em fazer faculdade esse ano? Sabe o que eu tô perguntando? Porque agora vai ter um novo campo da Uni Drummond dentro da Areia da Corinthians. É, lá mesmo. E eu queria que vocês fossem lá conhecer. Então, é muito fácil. Você escolhe o curso, agenda e vai tá tudo aqui no site. VestibularSocial.com.br Vem fazer parte desse time, vem.